Além de muitas brincadeiras para as crianças, a Casa Mais Verão SBTRS oferece pulseiras de identificação para os pequenos. Por causa da segurança da gente, de repente estão aqui, daqui a pouco estão longe da gente, então é importante para eles, no caso, e para a gente ter mais tranquilidade. É só preencher com o nome da criança e do responsável. Assim dá para brincar numa boa e os pais podem aproveitar a praia com mais tranquilidade. É um modo mais seguro que a gente tem que trazer nossos filhos para a beira da praia e saber que tem o SBT aqui para também ajudar a cuidar nossos filhos aqui na beira da praia. Na Casa Mais Verão SBTRS, os veranistas ainda podem pegar cadeira, guarda-sol e material esportivo emprestado. Por isso, não perca tempo. A casa fica na Avenida Beira Mar de Embé, que funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 7 da noite até o dia 9 de março. O Mais Verão SBTRS tem o patrocínio de Sicred e Claro TV. O Mais Verão SBTRS tem o patrocínio de Sicred e Claro TV.